Tem micro a pronta entrega? A pronta entrega. Tem preço micro? Tem preço micro. Tem preço micro, isso que é bom, hein? As computadoras, né? Trata de computador, tem preço pequenininho, tem até um microcomputador assim preto, olha que legal, fica super diferente inclusive. Ó, umas dicas super boas, aliás, tem compra aqui impressora, eles tem HP 695, tem a BJC, a Canon, né? 250. Tem scanner? Scanner 9600 dpi. E tem microcomputador com preço bom? Com preço. É micro o preço? É micro o preço. Tá bom, sente firmeza aqui, viu? É micro o preço. E a pronta entrega? A pronta entrega. Dá uma olhadinha aqui no Celeron, esse é um 300 processador Intel, que é muito bom, 32 megas de memória? 32 megas, monitor de 15. Prontinho pra utilizar pra acessar a internet? Exatamente. Pra colocar CD1 também? Também. Vem com Windows 98? Com Windows 98, original. Esse vem 30 jogos? Vem 30 jogos também. Quanto custa? 1.538. Esse é o precinho à vista, tá, pessoal? Mas se quiser aí prorrogar e tal, vem em conversa que eles vão estudar pra você um planinho bom. Aqui nós já temos o Penton 2 350 com a mesma configuração, vai acessar a internet, né? Vai poder colocar CD1, enfim. Processador Intel também. 1.785? 1.785. E no caso, a pessoa que estiver procurando um Penton 2 400, aí você faz quanto? Com a mesma configuração? A gente dá pra fazer 2.010. 2.010. Não dá pra fazer 2.010, porque a gente vai chegar no ano 2.010? Vem aqui que a gente conversa. Vem conversa? Então tá bom. De segunda a sexta-feira das 9h às 7h, sábado das 9h às 7h também, e domingo das 10h até as 2h da tarde. Fala o endereço pra nós. É Rui Caraí 200 de 10. Fica no Tato a Pé. E o teléfono? 2.1.73616 ou 2.1.7.6343. E o NEP Computers tem preço micro? Tem preço micro. Vem conferir.